Estamos retomando as atividades do projeto Algodão Doce. O projeto nós colocamos em prática ano passado, então nós tivemos aula de boxe, de balé e de violão durante todo o ano. Tivemos o nosso recesso e agora nós estamos retomando as atividades a partir da próxima semana, terça-feira. Secretária, há alguma mudança, alguma nova aula ou permanece apenas essas três disciplinas ofertadas pelo projeto? Por enquanto permanece as três modalidades de aula. Quem tiver dúvida ainda com o horário que a criança vai participar é só procurar lá no projeto ou na mangueira e lá tem todos os detalhes do dia, horário e o local de cada atividade. Sem contar que esse é um projeto muito importante aqui para o nosso município, né, secretária? Isso, é um projeto. A gente desenvolveu ele com muito detalhe, muito carinho, muito amor para a gente ocupar as nossas crianças, ocupar nossos adolescentes, trazer eles mais para o lado da prefeitura, o lado da assistência social e eles terem essas atividades para desenvolver também, saírem de casa, terem convivência com outras crianças e estarem fazendo um trabalho. Bom, e nesse ano de 2024 o projeto contará com quantos alunos total aí, né, em todas as tuas? Então, o total são 140 alunos entre as três modalidades, já estão todas as vagas preenchidas, temos também cadastro reserva, então se alguém for desistindo ou não estiver frequentando devidamente as aulas, vai ser substituído. E os pais também, gente, mesmo sabendo que tem vaga reserva, os pais que têm interesse em colocar o seu filho, é bom chegar ali mesmo que seja para a fila, né, secretária? Isso, já podem continuar procurando lá o projeto, a Deuzerene está lá à disposição, podem ir lá e estar fazendo o cadastro reserva.